Enquanto a gente vai almoçando aqui eu queria conversar com você algo que está ocorrendo e que para mim está se transformando numa revolução interna ainda não definida mas algo muito que soa muito profundo para mim no início do processo, logo depois da crise iniciática você não tem um embasamento de uma fé você pode até ter frequentado algum sistema de crença organizada por imposição familiar ou de grupo adolescente de amigos que te convida para ir mas você não está indo para uma necessidade então você não tem nenhum fundamento de fé pelo desespero você chega dentro de uma instituição que coloca como um dos passos essenciais você começar a acreditar num Deus da sua concepção da forma que você quiser conceber ele eu lembro até que o pessoal virou para mim se você quiser acreditar que Deus é a cadeira vai te ajudar e superar a sua depressão tudo bem, então aí você entra numa escola que cria assim como a maioria das escolas e a maioria dos sistemas de crença cria a ideia de um Deus pessoal separado do indivíduo num determinado lugar, num espaço desconhecido e você vai alimentando essa ideia que para uns é agradável e para outros produz uma repulsa muito grande de acordo com a vivência de cada um mas esse processo de depuração psíquica ele leva inclusive a morte de Deus a morte dessa ideia de Deus a morte de qualquer conceito de Deus de qualquer ideia pessoal de Deus ou emprestada de Deus certo? e aí o que acaba ocorrendo que é o que está acontecendo aqui é ver todo esse processo que sai desde a crise iniciática não como uma doença mas na realidade a saída de uma doença socialmente compartilhada de um sonho se a gente não quiser falar doença vamos falar de um sonho coletivo compartilhado transgeracional que cria a ideia de homem a ideia de pessoa e a ideia de um Deus pessoal então arranca isso e está fazendo com que eu comece a enxergar tudo isso como um processo natural do próprio ser que se vê abafado por esse sonho pela limitação imposta por essas identificações ilusórias que são herdadas do cultural mas como uma manifestação natural do ser querendo se expressar em sua totalidade na integralidade das células cerebrais e de tudo aquilo que constitui essa experiência do próprio ser então desconstruindo a ideia de Deus mas sim num processo que tenta trazer a tona a superfície qualidades potencialidades e energias criativas nunca sequer imaginada tanto pelo indivíduo como pela própria sociedade então vejam seria como nos dizer de Nietzsche a manifestação do super-homem mas eu não quero ficar nessa expressão super-homem porque aí nós ainda estamos mudando a ideia está condicionando de homem de pessoa certo que para mim é tão ilusória como a ideia de um Deus que está aí pode ser usado ou não mas sim de trazer a tona não qualidades e potencialidades para a pessoa para o indivíduo para o homem mas a plena manifestação do ser sendo em si e em tudo eu estava pensando em Darwin falando do estudo dele desenvolvimento da espécie então ali o Darwin estudou o desenvolvimento da espécie no quesito físico estrutural e aqui eu estou olhando um estudo no sentido do desenvolvimento consciencial da própria consciência que é chamada de homem deu liga como é que você vê isso? chega um ponto no processo que é isso mesmo é um processo de desconstrução primeiro você precisa conhecer o que não é que é essa estrutura pessoal para desconstruir para quem sabe conhecer esse manifesto o que não é manifesto dentro dessa do transpessoal mesmo transpassar essa pessoalidade mas eu tenho que conhecer saber o que é o falso de tudo isso se eu não souber que existe se eu achar que eu sou isso eu jamais vou abrir espaço para o transpessoal se manifestar então eu preciso primeiramente saber conhecer essa coisa essa pessoalidade para depois se desfazer entre aspas da mesma eu vejo que parece que é um processo natural que vai ocorrendo em que você vai se transumanizando você vai deixando de ficar nessa consciência de humano sim de um ser humano separado isolado limitado limitado então vai tirando tudo aquilo que fez você criar essa consciência de si como uma pessoa como um ser como um homem separado então vai desmontando toda essa pessoalidade para que venha a percepção da realidade que somos transpessoal que tudo é tudo é essa realidade transpessoal única se autogerando se autogerindo e tentando trazer o desenvolvimento consciencial da própria espécie apresentando capacidades potencialidades que a lógica e a razão temporal e espacial local não alcança não alcança é muito limitado já diz espaço tempo está limitado está fechada a coisa ela tem tempo o tempo ele é limitado ele é pensamento ele está ali dentro do campo mental mesmo então o que está dentro do campo mental não consegue mensurar o imensurável veja a realidade me ocorreu até inclusive que talvez esses poderes essa potencialidade essa energia criativa essa capacidade de visão extraordinária que surge na formação plena da consciência dessa realidade transpessoal transumanizada em si talvez isso é a representação que deu criação aos personagens dos super heróis ah sim com certeza com seus superpoderes ou seja um arquétipo tentando apontar para aquele nível de consciência naquele espaço tempo que existem possibilidades energias estado de ser extremamente superiores a essa limitada forma humana pessoal humana condicionada desejante insegura e predadora é que o herói ele tem a ação correta sempre ele faz o que é correto para todos ele não pensa no umbigo dele ele não pensa no próprio bem estar ele pensa no coletivo assim como os contos de fadas também que tem a magia que acaba também pensando no geral não naquela coisa localizada ali só e sempre tem a ação correta sempre acaba tendo a ação correta não tem a reatividade pessoal tem a ação correta que vai beneficiar aquele bem estar coletivo mesmo de todos então até essa expressão bem estar coletivo é uma expressão que a própria mente criou para tentar traduzir em algo que possa se tornar comum a percepção mas o que está acontecendo aqui para mim é um intuito é um sentimento muito forte porque ainda não está fechado isso isso está ocorrendo mas é uma percepção que desmonta a ideia de coletivo sim é só para comunicar porque a ideia de coletivo ele força imperiosamente a ideia de separação separação e o que está ocorrendo é uma desconstrução inclusive desse conceito de pessoa e coletivo é o próprio ser que é em tudo que é é o todo o todo essa é a unidade que fala plenamente realizado e podendo realizar aquilo pelo qual justifica nem sei se é essa palavra mas é que me ocorre agora justifica a encarnação nesse espaço tempo porque uma vez que tem essa realização do transpessoal a ação é amor é bem-estar comum ou seja como um bem-estar comum bem-estar comum como um só a unidade o uno não tem mais é só é só isso é só o uno o um o todo é só o outro é só o outro é só o outro Obrigado.